Beleza, galera ligada aqui no canal Avemais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Está chegando agora? Se inscreve aqui embaixo no canal e deixe também seu like porque faz o vídeo chegar a outros vascaínos. Estou chegando agora rapidinho aqui no Avemais para falar com vocês sobre essa possível contratação do Vasco, do Meia Patrick, 21 anos do Grêmio, por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Um jogador que não foi aproveitado no Grêmio, hoje no Bom Dia Gigante, inclusive, eu trouxe a palavra do César Fabris, repórter da Rádio Grenal, que falou sobre esse jogador que tem muito potencial, mas que virou uma eterna promessa no Grêmio. Me parece ser um pouco parecido com o Ian Sassi. Lembra que também era uma grande promessa do Curitiba? Disputado por muitos clubes, o Vasco conseguiu a contratação dele, mas aqui no Vasco não vingou e a carreira dele também não vingou, tanto que hoje ele retornou ao Curitiba e é reserva nesse time do Curitiba que briga para não ser rebaixado. E aí eu pergunto para você, o Vasco que tem uma base com muitos talentos, que a gente repete várias vezes, Laranjeiras, Caio Lopes, OMT, vários jogadores, o próprio João Pedro, que hoje é o João, o João Pedro Volante, muitos jogadores de meio campo, o Roger, que estão se destacando no Campeonato de Base, na Sub-20, no Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. O Vasco, inclusive, joga amanhã, 3 horas da tarde, no estádio lá em Nova Iguaçu, contra o time do Trem do Amapá, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Ou seja, o Vasco tem muitos talentos na base e você vai trazer um jogador novo, um jogador jovem, não experimentado, para compor o elenco do Vasco é complicado. O Vasco tem uma base muito promissora, uma base que tem muitos jogadores que podem surtir e render ainda mais, e ser um grande ativo para o clube, e o Vasco da Gama contrata esse jogador. Quer dizer, ainda não, né? Está próximo de contratar, está ali tentando essa contratação por empréstimo do Grêmio. Mais uma vez eu pergunto, para que esse jogador, Patrick? Desculpa, eu não o conheço, muita gente falou muito bem dele em relação ao potencial, mas é um jogador que até agora não mostrou ao que veio. Jogou apenas uma partida nesse Campeonato Brasileiro, Grêmio 1, Ceará 1, entrou ali no segundo tempo, pouco fez, o próprio repórter da Rádio Grenal disse que uma partida completa que ele jogou foi na Recopa Gaúcha, o time do Grêmio também empatou e perdeu nos pênaltis para o Caxias. Mais uma vez eu pergunto, para que esse jogador, Patrick, o Vasco tenta a contratação? Acho uma bola fora da diretoria, principalmente por conta dos meninos que estão subindo, tentando puxar ali uma oportunidade no time principal, jogadores que vêm jogando, o próprio Juninho que vem muito bem. Será que eles não vão perder espaço? O próprio Gabriel Peck, que é muito contestado da torcida, outro jogador que a torcida pede bastante, que esse ano parece que voltou a jogar bem, que é o Lucas Santos, teve boas oportunidades nos dois jogos do Campeonato Carioca, nos jogos de preparação para o Campeonato Brasileiro e depois praticamente não teve muitas chances. Por isso que eu estou perguntando, para que o Patrick? É a quarta vez que eu pergunto, né? Porque é isso. Não dá para entender uma contratação como essa, mas até agora o Vasco não fechou. O próprio empresário do jogador ainda está tentando negar um pouquinho, o Vasco está ali tentando fechar essa contratação, ninguém fala nada, até porque o Vasco está em viagem, o Vasco joga amanhã contra o Bahia em Salvador, está em Minas, viaja hoje para Salvador e por isso ninguém da diretoria até agora, no momento, deu algum parecer em relação a essa negociação. A gente está em busca dessa informação, o Flávio Dias vai trazer mais informações hoje à noite no Avenios, lá no canal Atenção Vascaínos, para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos e também no Avemais. A gente vai trazer todos os detalhes assim que tiver algum tipo de confirmação, ou não, ou sim da contratação. Mas eu repito, para que essa contratação do Patrick, 21 anos, meia, jogador do Grêmio, que é a eterna promessa do time gaúcho? Eu pergunto a você e peço o seu comentário. Comenta aqui embaixo o que você acha desse jogador. Muito pouco, conheço muito pouco, vi alguns vídeos na internet, mas nada que me chamou a atenção. Então eu quero saber de você o que você acha dessa contratação e também deixar um pouco à parte os jogadores da base. O Vasco que joga, como eu disse, amanhã contra o trem do Amapá pela Copa do Brasil e na quinta-feira joga a semifinal do campeonato, na verdade, da Taça Guanabara do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca, segundo turno, primeiro turno, contra o Bangu também, três horas da tarde, no Nivaldo Pereira, lá em Alche, em Nova Iguaçu. O time da base do Vasco está com muitos jogadores fazendo boas partidas, principalmente no Campeonato Carioca, e aí a diretoria vem com essa de contratar um jogador de 21 anos do Grêmio, que vira a eterna promessa. Então confira aqui no Avemais todas as informações. Eu peço para você dar o like, se inscrever no canal e também acionar a gente nas nossas redes sociais, arroba avascaínos. Twitter, Facebook e Instagram, a gente dá muita notícia por lá. E quer bater um papo comigo, me siga no Instagram, arroba emerson__roche, emerson__roche. Eu estou lá no Instagram, batendo papo sempre com vocês. Grande abraço, galera. Bom restante de terça-feira. Como eu disse, hoje à noite tem Avenir com Flávio Dias, com todos esses detalhes. Será que o Vasco vai contratar mesmo o Patrick, de 21 anos, do time do Grêmio? Então fica sabendo lá no canal Atenção Vascaínos, com Flávio Dias, hoje à noite. Valeu, galera.